Estou gravando este vídeo Nesta árvore mora um passarinho Que quando era ainda muito filhote caiu do ninho E não consegui devolver ele para o ninho Para que a mãe pudesse cuidar E acabou que eu mesmo Aprendi através de pesquisa aqui no Google A fazer o alimento, a papinha para ele E acabei criando esse passarinho Mas ele voltou para a árvore e está morando na árvore Mas agora eu chamo ele E ele vem Aí ele vem, está vindo, olha E ele vem para se alimentar Toda vez que eu chamo ele, ele vem para se alimentar Aqui está uma papinha Eu tenho aqui mamão Olha, ele gosta de mamão Ainda gosta Olha, ele se alimenta assim Mamão Mamão, né filho aí Mamãozinho, gosta de mamão Ele se alimenta ainda como se fosse um filhote Mas ele não é mais filhote Agora ele já é um pássaro adulto Mora na árvore sozinho Já tem lá outros amigos Outros companheiros da mesma raça dele É um passarinho Da raça, é, sanhaço Olha, gosta de banana Comeu mamão Agora a banana Olha Eu tenho também aqui alguma ração Olha, ele também gosta Dessas que tem sementinha É o que ele se alimenta agora Embora ele tenha essa liberdade De voltar para a árvore A hora que ele quer E ele volta aqui Para fazer a refeição dele Aqui tornou-se a casa dele Eu quero dizer o seguinte Deus me deu essa casa Então essa é a casa Para proteger o meu corpo Mas assim como esse passarinho Recebeu esse apoio E eu alimento ele Deus tem feito isso com a minha vida Porque a minha O meu corpo é a casa do Espírito Santo de Deus E eu tenho vivido isso Presenciado isso em toda a minha vida Porque eu medito na palavra de Deus E tenho aprendido Porque conforme está escrito em João 8, 36 Se pois O filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Este passarinho é livre Mas ele vem aqui para se alimentar E agora ele vai embora E ele vai embora Vai para a árvore E depois ele volta aqui novamente Para se alimentar Assim é o meu dia Eu tenho meus afazeres Faço as coisas que tenho que fazer Mas eu também tenho que meditar na palavra Aí eu pego e me alimento com a Bíblia A palavra de Deus Porque só Jesus é o caminho Só Jesus é que salva Eu desejo a todos Um feliz 2020 Vai com Deus, passarinho Tchau Obrigado.